Desta vez na zona sul de Teresina, da nossa capital, a polícia estourou uma boca de fumo e prendeu duas pessoas com mais de 5 quilos de entorpecentes. Eita, mano! Rapaz, nesse mundo tem gente pra tudo e ainda sobra um pra tocar gaita, como fala o meu amigo Lulu. Eita, que a droga tá solta! A droga tá solta e quem estava lá era ele que também tá solto no meio do mundo aí e no Brasil todo que o Siqueira coloca. Francisco Filho é quem traz mais informações e coloca na tela. Rafael. Após a apreensão de quase 5 quilos de entorpecentes na manhã da última segunda-feira na região norte de Teresina, no final da tarde, início da noite, mais uma ação importante da DEPRE. Essa quantidade de entorpecentes foram encontrados em uma casa praticamente ao lado aqui da DEPRE, no bairro Parque Piauí, na zona sul de Teresina. Olha aqui, são 8 tabletes de cocaína, cocaína pura, viu? Pura. Aqui vai desmanchar o valor altíssimo. Maconha, também da pura. Aqui tem munições, calibre 38. Muito dinheiro também. Olha aqui, ainda não foi calculado. Aqui o caderninho, aqui não é o caderninho do amor não. Aqui não é do amor não. Antigamente as meninas colocavam aqui um diário, aqui é o diário da droga. Olha aí, pastor, a venda, 1 quilo, diário, aquela coisa toda. Isso aqui tudo é entorpecentes. No bairro Parque Piauí, aqui pertinho, nós recebemos denúncia de informação de que nessa casa funcionava um ponto de distribuição de entorpecentes. Após representarmos pelos mandados de busca, foi deferido pelo juiz aqui da central de inquérito, nós demos cumprimentos e deflagramos a operação agora no início da tarde, no final da tarde. E aí o resultado foi esse aí que vocês estão vendo, né? Quase 5 quilos de entorpecentes com bastante cocaína, né? 4 peças de cocaína e muito dinheiro, né? O que mostra que a movimentação e o poder financeiro desse pessoal. O que chama atenção pra gente é a apreensão de cocaína. Hoje foram duas apreensões significativas de cocaína. Essa droga apreendida aqui, Francisco, tá valida de aproximadamente 280 mil. Tudo isso no Parque Piauí, na Zona Sul de Teresina, onde dois indivíduos foram presos, trazidos pra cá. E inclusive um deles responde até mesmo pelo crime de homicídio. Tudo muito rápido, DEPRI agindo rapidamente com esses dois presos e todo esse material aqui sendo apreendido. A ação foi muito rápida, né? Como sempre, as ações da DEPRI, a gente usa a nosso favor o elemento surpresa. Então, chegamos, sempre procuramos fazer levantamentos pra pegar esses indivíduos com elemento surpresa. E não deu outro, né? Após adentrarmos a residência naquele padrão da DEPRI, já de cara rendemos todo mundo, iniciamos as buscas e o resultado foi esse daí.